Fala aí pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área com um vídeo especial sobre o novo Xbox que foi anunciado oficialmente hoje, terça-feira dia 21 de maio. O nome dele é Xbox One. Isso aí, confirmado agora, Xbox One. Ele vai ser lançado no final do ano e ainda não tem um preço específico. A Microsoft aproveitou para mostrar como vai ser o visual do Xbox One. Ele segue um estilo bem quadrado, com linhas retas e é preto. O controle também foi mostrado. Ele é bem parecido com o controle atual do Xbox 360, mas tem também um design renovado. O posicionamento dos botões está praticamente igual e eles disseram que agora ele está mais anatômico que nunca. Além disso, o analógico está mais preciso e adere melhor nos dedos. Outra novidade é em relação ao Kinect. Além do novo console, o Kinect também mudou. Ele parece um pouco maior, mas está mais preciso também, alcançando inclusive uma resolução de 1080p e reconhecendo vozes e movimentos do corpo com uma precisão muito maior que o Kinect atual. Além das novidades visuais, foi falado muito também da parte de entretenimento. Um grande destaque foi para a parte da TV no Xbox, que vai ser mais interativa, inclusive com comandos de voz do Kinect. A Microsoft agora vai também produzir conteúdo próprio para a Xbox Live. E um deles é uma série baseada em Halo. E sabe quem vai ficar responsável? O Steven Spielberg. Parece que vai ser bem legal, né? Tá, mas o que mais importa são os jogos, né não? Bom, sobre isso, a Microsoft não falou tanto assim. Mas de qualquer maneira tem novidades legais. Primeiro, confirmaram que o Forza 5 vai sair no Xbox One. E mais, ele vai sair no mesmo dia do lançamento do videogame. Um novo exclusivo anunciado é o Quantum Break. O vídeo mostrou o início com atrizes reais e depois uma sequência de um acidente envolvendo um barco e uma ponte. No finalzinho, deu pra ver umas imagens de gameplay que parece estar bem bonito. Mas não dá pra saber do que se trata. FIFA 14 e outros jogos da EA Sports também vão sair no Xbox One. E com um novo motor gráfico da EA que traz mais realismo ainda aos jogos de esporte. Fora isso, a Microsoft prometeu que na E3 desse ano eles vão anunciar todos os seus jogos exclusivos. E sabe quantos são? 15 jogos exclusivos. A maioria deles, 8, são novas franquias. Isso mostra então que a Microsoft resolveu atender os pedidos da galera, né? Lembrando que a E3 acontece agora no dia 11 de junho. Pra terminar, a Activision foi ao palco anunciar o Call of Duty Ghosts, que ele também vai ter um conteúdo adicional, sendo lançado primeiro no Xbox One. Além disso, eles mostraram várias novidades do game. Uma delas é que eles pretendem dar mais profundidade na história e criar personagens mais marcantes emocionalmente. O multiplayer vai ter a opção de personalização dos personagens e ainda cenários que vão se modificando, como estruturas quebrando e outras coisas. A parte gráfica vai receber toda uma atenção especial, com finalmente um novo motor gráfico. Eles mostraram exemplos de evoluções desde o Modern Warfare 3. Por exemplo, com os rostos dos personagens. Olha só como era em Modern Warfare 3. Era até legal e tal, o personagem bem feito, bem detalhado, mas olha no novo COD. Os rostos com linhas bem marcadas, expressões mais reais, muitos detalhes. Olha só a pele, olhar com mais expressão também. No novo COD, a gente também vai ter cachorros acompanhando a jornada. E olha só a diferença de um cachorro no Modern Warfare 3. Tá vendo aí? Agora, um cachorro no Ghosts. Atenção pra cada detalhe, marcas de arranhão no focinho e tudo mais. E aí, uma floresta em Modern Warfare 3. Tá achando legal? Bom, pra época ela até era. Mas olha agora a floresta no COD Ghosts. Mais detalhes na vegetação, efeitos de iluminação e partículas muito mais elaborados, muito show. Isso é um pouco do que a gente pode esperar da próxima geração de consoles, galera. Espero que você tenha gostado desse vídeo com todas as novidades sobre o novo Xbox ou Xbox One. Se curtiu, dá um like pra ajudar na divulgação e se inscreve aqui no meu canal pra não perder os próximos vídeos. Beleza? Até mais então. Tchau.